Começou a jogar a beira e deve ter 5 minutos de dólar. Deixa um relaxamento. Tu fez isso aqui? Não, eu já fiz demais. Se você fechar o olho, você dá umas duas horas aqui, né? Nem tem de ir embora. Você acha que a artista não sofre, tá vendo? Você acha que a artista sofre? E a artista é todinha isso aí, ó. Você virar modelo um dia, hein? Não tem jeito, não. Vou bater umas fotos. Ainda quer virar modelo ainda, já pensou? Um dia sim, um dia não tem que fazer isso aí. Não tem nada disso. Fica grande de tirar lá em formiga, em artes. A artista é um dia sim, um dia não, tem que fazer isso aí. Tem suco aí? Suco, tá. Suco de quê? Suco natural. Tem de laranja, de maracujá no ar.